Prefeito, o senhor falou agora há pouco dos servidores públicos municipais, a gente está acompanhando aí, eles até fizeram uma paralisação dias atrás, estão cobrando um reajuste por parte da prefeitura com base no índice de preços ao consumidor, essas coisas, inclusive com a ameaça de greve. Como é que o senhor está lidando com essa situação? Já que houve reuniões com a administração do município, o chefe de gabinete, o chefe de administração e parece que não avançaram as negociações. Nós já adiantamos as negociações, nós tivemos uma reunião com a PLB, que hoje nós temos, a maior parte dos funcionários pertencem à área de educação, que nós temos 20 e tantos mil alunos matriculados na rede municipal. Sentamos com a professora Brasília, com toda a direção da PLB, veio também a direção, os diretores da PLB lá de Salvador e depois de muita conversa, nós sentamos, negociamos e fizemos simplesmente um aumento, porque o que que acontece? Nossa piso salarial está acima da média a nível nacional e hoje nós não podemos inchar a folha, porque simplesmente termina sendo pior. Nós não temos condições de pagar e o povo ir para as ruas criticar que o prefeito não está pagando. Isso não vai acontecer, porque nós temos que pensar, é o dia de hoje e amanhã. Mas eu falei com a professora Brasília, como falei todos os nossos servidores, que eu nunca vi acontecer como está acontecendo em Teixeira. Nós assumimos a prefeitura agora, antes de tomar pé, até da folha de pagamento, que até o momento nós não temos ideia de quanto vai ser a folha de pagamento, porque nós só vamos ter ideia a partir do mês que vem, quando todo mundo já estiver trabalhando, todas as aulas funcionando, toda a secretaria funcionando, é que nós vamos ter uma ideia da folha de pagamento. A prefeitura é como se fosse uma empresa, nós temos que saber o que recada para saber o que possa pagar. Mas graças a Deus, sentamos com os professores, sentamos com a PLB, já está tudo arrumado. Quando eu me referi aos servidores públicos, excluindo os professores, porque tem um sindicato, é o Sintras Presby, que é o sindicato dos servidores públicos especificamente, eles estão nesse momento de negociação agora diretamente com a prefeitura. Inclusive já houve reuniões com a administração, excluindo os professores que já houve o reajuste acima do PIS, a gente sabe. Mas com relação aos outros servidores públicos? A parte de educação já está resolvida. A outra parte nós estamos negociando, estamos analisando, estamos fazendo um levantamento, fazendo uma planilha para ver onde nós podemos chegar junto desse aumento que eles estão pretendendo. Mas pretender é uma coisa, ter condições é outra. Então nós temos que pensar, analisar muito antes de dar um aumento para depois ter condições de pagar. E se der aumento, como pensam os servidores, nós podemos não ter condições de pagar e termina acontecendo coisas piores. É muito pior você enfrentar a barreira hoje e resolver o problema do que você querer ser bozinho, como o prefeito anterior fez. Nós temos um problema muito grave, é na educação. Nós temos outros prefeitos que passaram, convocaram e abriram um concurso para áreas de educação. Então hoje nós temos um problema muito grande, que a própria PLB sabe, são 109 professores que foram chamados sem necessidade e estão aí sem trabalhar porque não tem aula, não tem sala de aula para eles simplesmente trabalhar e atender a demanda da educação. Mas nós vamos construir escola, nós não queremos ver um aluno fora de sala de aula. Vamos também fazer uma fiscalização das residências para ver se tem alguma mãe que está segurando seu filho ou algum pai para não deixar ir à sala de aula. Eu acho que simplesmente eu vejo que a educação era simplesmente uma coisa primordial.